Música Caixa escondida, gema escondida que tá às vezes num lugar muito desgraçado E se você não quiser ver, né, isso de certa forma é um spoiler, né Tipo, você tem que descobrir onde tá as coisas, né É, meio que perde a graça, né Nossa senhora, eu beijei o fogo agora Fui, eu esqueci de trocar a galinha desgraça Não tem problema Na próxima eu tô Nossa Quase virei frango, é, quase virei frango frito Nossa, mas foi um beijo nesse próximo Agora eu tomei o fogo na fuça Eu tô sentindo que eu tô largando alguma coisa Não é mais ou menos isso aqui Não, 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 não Aqui ainda tem também Aqui tá sobrando uns de uva É, nem eu nem a Elita não gostam muito Ai, que encaixa Não gosto muito de jogo assim Mas tô gostando do seu sofrimento Ai, que desgraçado Então, né O legal desse tipo de jogo é ver os outros sofrendo, cara É o mais legal Agora quando é você sofrendo, é um inferno Cara, você não tem Mano, mano, sério Você não tem noção Lembra quando saiu o N100 Trilogy? Eu vi em live o Velberan jogando o N100 Trilogy, cara Muito pouco O... Sabe aquela fase? É, eu te ajudei, eu lembro disso Sabe aquela... Sabe aquela fase do... Do índio? É, a primeira fase do portal lá Que tem os índiozinhos lá Sem brincadeira O Velberan ficou uma hora pra passar aquela fase E isso, é o Gateway alguma coisa Mano Ele ficou uma hora pra passar aquela fase Ele demorou demais E eu falando Nossa, mano, tipo Tudo bem, ele tá difícil Mas o louco, o cara, tipo Sofreu muito, tá ligado? É, então O N100 Trilogy foi bom demais Foi mesmo Apesar de não ter jogado tudo Eu joguei muito pouquinho Ai, tinha... Ai, esse aqui, né Nossa, é o Promote Ai, não, não, não Caraca, quase, mano Cara, pra onde que tá esse buraco? Tá pra frente ou tá pra trás? Agora eu acertei Eu tô batendo a cabeça toda hora Ah, não Eu fiz cagada Ah, mas eu consegui subir Tá Quebrou tudo embaixo Mas eu consegui subir Eu só não caí agora É essa questão também Aí Desce Desce Pode descer, Flash Aí, aí Eu tenho que jogar o N100 Trilogy também Eu queria platinar ele Eu ajudei você a jogar alguma fase desgraçada lá também É, né Provavelmente Pô, é pra pegar algumas chaves, eu acho Ah, lá vem os bagulhos de novo Desce Desce Caixinha Não, eu errei a caixa Você joga Você mata o final Ah, consegui Vamos jogar E foi uma morte Pô, tinha uma caixa aqui Eu não vi Ainda bem que eu morri Não Ficou a manga de ouro Eu não peguei o checkpoint A manga dourada ficou pra trás Manga não Ai A manga não tem problema A manga não é uma unta Uh Ah, eu abri essa portinha aqui Eu lembro de ter pegado ela Porque eu vi Mas eu não percebi o que ela fazia Eu girei Agora eu vi aqui Eu cobrei a de cima Mas É Eu girei de novo Ele não foi Ai que filha da mãe Aê, acertei Caraca, mano Eu tô errando Ah, esse vai chegar Aê Aí Opa Bônus Chega em Bônus Ah, isso é bom Eu não lembro do bônus dessa fase Eu esquipei da outra vez? Já Ai, caralho Já tô vendo Já Ai Eu tô vendo que eu vou ter que Ah, velho Olha o bagulho, mano Olha que desgraçado Não foi exatamente o que eu fiz Ai, caraca E agora? Ah, velho Vou passar por cima É, agora? Agora que é a questão O que? Ah, dá pra pular em cima Aqui, melhor Ah, melhor Só o bagulho Pular Tá Tá Uuuh Ué Tá faltando Por quê? Aonde que tá faltando? Ah, mas que desgraçado, cara Que desgraçado, mano Não acredito nisso Olha, velho Ué O dentinho que me falou Não vou nem pegar esse crédito pra mim, não Mas tipo Mano, esse jogo é desgraçado É nesse nível as caixas Já se prepara Eu não fiz isso Eu não Não, 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 não Desgraçado Caraca, velho É, então Ah, não fala que tem caixa lá em cima Ai, tem Eu não alcanço daqui, né Ah, alcanço Ah, ótimo Não preciso me matar Nossa, quase que eu fui no povo Eu te vejo Tem alguma coisa pra cá? Eu sempre vou achar que tem alguma coisa escondida agora É, ele fica mal bonitinho Isso aqui é da máscara Essa roupinha azulzinha é da máscara, velho É melhor do que a galinha Ah, é verdade, né Dependendo de quando eu aperto ele troca, né Eu nem tinha Eu tinha percebido isso, mas É, tipo, é difícil você prestar atenção nisso Calma, eu sei que tem Ah, tá Ah, que viagem, mano Eu viajando achando que era o outro bagulho Que era pro Pra eu ir Tá um trouxa dentro do bagulho Entendi Por que eu tô com a impressão de que tem alguma coisa embaixo? Não tem Quanto que tá de pessoal? Ah, falta só um pouquinho Ah, mas que filha da mãe Ah, mas tá ligado Ah, tá, 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 tá Tá ligado Ah 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 O que é isso? Aí. Boa aí sim. Hmm, cadê a plataforma? Eu acho. Uh! O que você não viu? Você não viu essa de agora? Não! Eu tô sem o bicho. Não. Não foi pro fogo, mas caraca velho. Eu não sei como é que eu não errei o pulo aqui. Aê! Tem que trocar a galinha. É, agora essa outra vai ser desgraçada, mano. E aí 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 E aí